E aí galera, beleza? Aqui é o canal Projetário Edificar e hoje trazendo mais um conteúdo também de hidráulica, tá? Conteúdo de mecânica dos fluidos aí, pra quem lembrar, que é a perda de carga. Hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui informalmente sobre a perda de carga, o que ela é, o que ela influencia e também como que encontra, assim né, bem superficial, mas como encontrá-la. Não é difícil, mas é um tema bem importante aí quando se trata em projetos de hidrossanitários, especificamente em projetos de água fria, né, ou água quente, de abastecimento, digamos assim. Então, vamos começar o vídeo aí, já peço que deixe um like, se inscreve no canal aí, tá bom? E bora lá! Tá, começando, o que é a perda de carga? Perda de carga, de uma forma mais leiga, assim, então, seria a energia, né, que é retirada do sistema, né, da equação de Bernoulli, pra quem lembra aí, que é retirada do sistema. Essa energia aí, ela é tanto retirada por duas formas, tanto pelo tubo, quanto pelas conexões, tá bom? Então, essa energia aqui é retirada, como é uma equação, ela tem que se igualar de alguma forma do outro lado da nossa moeda, certo? E ela se iguala como? Essa perda de carga, ela vai se traduzir em uma perda de vazão, né, ou pressão. Pressão é vazão. E é aí que chegamos no problema, né, quando essa perda de carga não é verificada, não é calculada e não é dimensionada, aí pra... ela não é levada em conta, digamos assim, ela pode causar alguns problemas de abastecimento. O mais comum de todos, que é não enxergar água no nosso chuveiro, né, já tem alguns vídeos aí que eu comentei sobre isso, tanto no nosso planilho de dimensionamento hidráulico, que é um dos problemas que mais acarretam ainda. Enfim, é... Então, a perda de carga vem tanto do tubo, né, que suga essa energia, quanto das conexões. É... Do tubo, o que que eu ia influenciar, então? Primeiro, né, o tamanho do tubo, né, o tanto que ele percorre até chegar no nosso ponto de análise. Vamos supor que a gente está estudando o chuveiro, que nesse caso aqui é o ponto mais crítico, né, porque é o ponto que tem menos diferença de altura de água da caixa d'água. Então, seria o quê? A nossa distância do tubo, e aí influencia o quê? O diâmetro do tubo, por exemplo. Um tubo menor, ele vai sugar mais energia, né, perante a razão, né, uma... Essa, proporcionalmente falando. Então, ele vai sugar mais energia proporcionalmente do que um tubo maior. Então, já a gente já consegue ver a solução que uma das maneiras de reduzir essa pressão de carga é aumentar o diâmetro, tá bom? Mas é legal calcular pra ver se isso é necessário de fato. Então, o tamanho do tubo aqui até chegar no nosso ponto crítico, o tamanho que eu falo, né, a distância real aqui, e depois as conexões, que é traduzido numa distância equivalente. Por exemplo, registros, aqui vai ter um T, aqui outro registro, aqui um joelho, um T, um T, outro joelho e mais um joelho aqui. Então, as conexões, elas têm tabelas aí que elas são traduzidas em distâncias equivalentes. Por exemplo, um joelho pode equivaler a 1,20m de tubo, entende? Então, depois, o passo é você somar a sua distância real, ok, mais a sua distância equivalente, que seria o que cada conexão equivale em distância de tubo, e depois multiplicar pela sua perda de carga unitária. Essa perda de carga tem algumas fórmulas que a mecânica de tubo leitos nos apresentou, né, de alguns autores, mas elas vão levar em conta, principalmente, a velocidade e o tipo de tubo, né, porque a rugosidade, um tubo mais rugoso vai sugar mais carga, um tubo mais liso vai sugar menos carga, certo? Por isso que, por exemplo, uma manilha de concreto, a sua superfície, por ser mais rugosa, vai sugar mais carga, né, vai retirar mais carga do nosso sistema. Um tubo de PVC, por ser um pouco mais liso, vai sugar menos. Então, vai levar em conta, principalmente, a velocidade que está passando e também a nossa rugosidade, tá bom? Então, já explicamos o que é perda de carga, como que é calculado, os fatores que influenciam-se, né? Então, vamos supor que a gente está calculando aqui o nosso chuveiro. Então, a nossa pressão no nosso chuveiro vai ser o quê? Essa altura aqui, digamos, H, ok? Essa altura aqui, que seria da nossa lâmina de água até o nosso ponto chuveiro. Essa é a pressão aqui, sem considerar a sua perda de carga. Então, a pressão no nosso chuveiro aqui, que seria o nosso ponto crítico, é o quê? É a nossa coluna de água, nosso H, menos as perdas de cargas reais, digamos assim, que seria do tubo, menos as perdas de cargas localizadas, que seriam nossas conexões, ok? Para um chuveiro, é bacana chegar com uma pressão de cerca de 1 metro, ok? A literatura estabelece, no mínimo, 0,5 MCA, mas é bacana chegar com 1 metro aí, tá bom? Então, tem que ser maior ou igual a 1 metro, 1 MCA. Então, isso quer dizer que essa altura aqui, menos as nossas perdas de cargas, tem que dar maior ou igual a 1. Então, por isso que é nesse ponto que é legal verificar. Ah, mas não está chegando água no meu chuveiro mesmo, a nossa altura aqui, estando... Nosso H sendo 1,2, ou 1 metro e meio. Se não está chegando água, isso quer dizer que... Ou está chegando muito pouca água, isso quer dizer que as nossas perdas de carga, real e localizada, estão sendo maior que o 0,5 ou o 0,3, ok? Então, por isso que é legal você verificar. Ah, mas como que eu posso reduzir? Então, pessoal, uma das soluções aqui... A primeira solução, na verdade, Caso essa pressão aqui seja menor que a mínima, é aumentar o H. Quanto maior o H, maior vai ser a pressão, certo? A outra solução que pode ser atuada tanto em conjunto com aumentar a altura da caixa d'água é aumentar o nosso diâmetro. Porque quanto maior o diâmetro, vai ser menor a nossa perda de carga unitária, ok? E lembra que a nossa perda de carga unitária vai multiplicar as nossas perdas de carga aqui, real e localizada. Então, se isso é menor, vai ter uma menor perda de carga, ok? Vou chamar aqui de PC. E com isso, vai ter uma maior pressão, ok? Então, é basicamente isso. Soluções. Aumentar a altura da caixa d'água, verifica. Se ainda assim já está na altura máxima que você consegue dentro da sua cobertura, daí aumentar o nosso diâmetro da tubulação, ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Dá uma curtida aí, dá um like, se inscreve, ajuda bastante o canal. Deixe sua sugestão, alguma porosidade, alguma observação que você não viu comentando, mas também interessante. Aceito as críticas aí, ok, pessoal? É isso aí. Valeu. Falou! Tchau! Tchau!